Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera Dias vezes eu vim fazer um vídeo diferente aqui com vocês, cara Vim trazer um vídeo aqui sobre gráficos, cara, sobre os belos gráficos E com a nova aí, com os novos rumores aí, que provavelmente o Playstation 5, o Xbox O próximo Xbox vão ser lançados em 2020, né Muitos especulam sobre os gráficos, sobre a potência desses consoles E surgem na internet aí, vários gráficos reais aí, que você até confunde, né, cara Você pode, você acha que a próxima geração vai alcançar aquele patamar de gráficos, galera Então, antes de tudo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, se você não for inscrito Siga nas redes sociais que vai estar aí embaixo do vídeo, beleza? Deixe seu joinha também, se inscreva, tamo junto e bora lá pro vídeo, cara É claro! Como vocês sabem, cara, essa evolução dos gráficos vindo de geração em geração Sempre vem subindo aí, qualidade gráfica, né Principalmente o salto do Playstation 2 para o Playstation 3 Deu um salto gráfico enorme, cara Do Playstation 3 para o Playstation 4, na minha opinião É... não teve um salto gráfico tão grande Então, é o seguinte, cara O que esperar da próxima geração do Playstation 5? É... eu vou estar deixando na tela rodando aí vídeos fotorrealistas Gráficos realistas, cara É... vocês vão poder acompanhar aí Porque provavelmente não vai ser do Playstation 5 nem do próximo Xbox, cara Provavelmente eles vão ser hardwares bem parrudes Porém, não vão... Provavelmente não vão ter gráficos fotos realistas 8K, 10K Provavelmente o que eu acho que vai ter, cara O que eu acho que vai ter nesses consoles Vai ser uma resolução nativa de 4K, né Uma resolução nativa, não Uma resolução nativa, não estou enganado Uma resolução nativa de Full HD Eles vão colocar 2.5K nativo 2.5K com o Piscale para 4K Isso que eles vão fazer, cara Deixando o... falando que é 4K nativo É simplesmente isso Galera, como vocês sabem A alimentação do hardware é muito grande, né Então... O que a gente pode esperar, cara O que a gente pode esperar É que os consoles venham aí com placas Com placas de vídeo Com... com processadores bem tops aí Com certeza 8 núcleos, né Com certeza vai ser processadores de 8 núcleos 6 núcleos Com certeza vão ser processadores desse tipo Placas de vídeo aí Com gigas e gigas de memória De VRAM E é isso, cara Basicamente é isso O que esses consoles vão ter, né Com memórias 8, 16 gigas Eu não sei se vai ficar muito bem Mas vai ser bem potente comparado com esse Eles vão investir bastante em hardware Porém o preço vai ser um pouco salgado no início Como todos os consoles são, né Como todos os consoles são bem salgados no início Depois vai estar barateando Com o passar dos anos E o que dizer desses gráficos, cara O que dizer dos gráficos que eu acabei de falar Cara Simplesmente é isso Esses gráficos vocês vão continuar só vendo nos PCs Esses gráficos vocês vão continuar só vendo nos PCs Através de mods Na verdade muitas vezes Nenhum dos jogos próprios de PC Nenhum jogos próprios de PC Tem esses gráficos Na verdade são mods, né Eles pegam, fazem mods para esses jogos E incrementam, né Igual GTA tem vários mods GTA 5, GTA 4 Far Cry Muitos outros Muitos outros jogos Tem mods de gráficos Existem uma imagem mais foto realista, né Uma textura muito mais evidente, né E brilho E brilho Uma iluminação mais realista Então É isso O que eu acho é que esses gráficos vão continuar só vendo no PC durante muito tempo Durante um bom tempo Talvez no final de geração do PS5 Para o próximo Para o próximo PS6 Talvez tenha uma evolução aí próxima, né Se possível, né O que é que eles podem fazer Eles Essas empresas de consoles Elas tem uma linha de lançar Tipo, elas lançam o PS4 O PS4 Como eles lançaram o PS4 no início E logo agora, né Dois anos atrás Lançaram o PS4 Pro Com hardware melhor É igual ao Xbox O anex O Scarlet O Xbox One Que no início era o Xbox One Somente Depois Lançaram o Xbox One Com um hardware melhor E isso basicamente é o que eles podem fazer Lançaram o Playstation 5 E mais adiante Lançaram o Playstation 5 Pro Com hardware melhor A mesma coisa para o Xbox Lançaram o Xbox Scarlet Com o Xbox Scarlet Pro Por exemplo Basicamente é isso para os consoles Porém Com a evolução dos hardware A evolução dos hardware É muito mais rápida Quando você Quando você Compara com o PC A evolução dos hardware No PC É muito mais evoluída Tipo Passa dois meses Três meses Já lança um processador novo Uma placa de vídeo nova Então você Comparar a evolução gráfica Alguma coisa De textura Essas coisas Com os consoles Né Num É Meio Fora de questão Então Basicamente é isso Cara O vídeo Basicamente foi esse Foi basicamente Para estar falando Essa novidade para vocês Porque eu estava vendo Que está lançando Muita coisa Sobre O Playstation 5 E o próximo Xbox One É Aí eu estava procurando Na internet E vários vídeos E fotos realistas E lembrei Que tinha na época Na época Do próprio Playstation 3 Eles tinham No PC No caso Eles tinham mods Tudo mais Full HD Com texturas Fotos realistas No PC E mostravam Como se fosse Playstation 4 Coisas do tipo Então é isso Basicamente é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar o seu gostei Não se esqueça De se inscrever No canal Se for inscrito Ative o sininho Para ficar Sobre você Não perder Nenhum vídeo Beleza Lembra Que eu estou Tendo mais novidades Desse tipo Aqui para o canal Beleza Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Oi Fala galera Voltando aqui Ao vídeo Mais um Vou dar Dando mais um Detalhe Aqui para vocês Há um tempo Atrás A Microsoft Na conferência Da E3 Ela divulgou No domingo A data de lançamento Do seu próximo Xbox Que é o Project Scard Como vocês podem ver O novo videogame Vai suceder A Xbox E deve ser lançado Até o final de 2020 O aparelho Será quatro vezes Mais potente Consola Xbox One X E será equipado Com o Shiba D&D Afirmou a companhia Durante a conferência Do Xbox Na feira de desenvolvimento Eletrônico Da E3 Em Los Angeles Então cara A gente pode contar Com o Xbox Super poderoso E também O Playstation 5 Já tem data marcada Para estar Saindo aí Cara O Playstation 5 Ele foi vazado Por uma loja europeia O acidente De uma loja europeia Foi e acabou vazando A data de lançamento Dele Preços revelados Através de um delízo De uma loja europeia Chamada do Pro Gaming Shop Que listou O futuro Consolidação Dia 4 de dezembro De 2020 Por 500 euros Cara Cerca de 2.300 reais Sem imposto A gente só que conta Com imposto E imposto Até que chega Por 10 mil reais De 2.300 Para 10 mil reais Aqui no Brasil Beleza No seu lançamento A gente vai te contar Com hardwares Bem parrudos Cara Como eu disse E eu tinha falado Que seria nativo 1080p Cara Pelo Pelo que eu entendi Aqui Tanto o Xbox Como o Playstation 5 A resolução nativa Dele vai ser 4K Cara Porém Você vai poder jogar Em 1080 Tranquilamente Sem perder qualidade Entendeu Então é isso Galera Esse é o detalhe Que eu deixei Para vocês E desculpe Agora eu estou Indo embora E é nóis Fui E